olá gente bom dia boa tarde boa noite pessoal pessoal eu estou aqui em olambra pessoal isso aqui é a cidade de olamba pessoal veja como é lindo aqui o lugar né lugar maravilhoso veja aí espero que todos dêem o like compartilhe ative o sininho me ajude cada dia mais nesse canal né pessoal e passar aqui uns dois meses aqui na casa do genro né aqui em olambra lugar bonito pessoal muito lindo aqui em são paulo muito lindo pessoal muito lindo mesmo aqui a cidade viu agora nós estamos indo agora no mercado pessoal é comprar umas coisinhas lá aqui é tranquilidade pessoal lugar muito bonito vocês estão vendo aqui as ruas bacana mesmo bem organizada aqui é a cidade turística né vem muitas pessoas de fora né pra ver aqui o lugar curtir o lugar né gente veja aí pessoal coisa linda aí o lugar aqui ó tá vendo gente uma rua bem organizada as árvores né aqui a água ali pessoal pequena e aqui é aqui ó o lugar bonito pessoal né eu só vai pessoal tranquilidade é só que é lindo aqui aqui é a festa dos reis é festa holandesa pessoal festa dos reis aí eu não conheço bem aqui pessoal então a minha sobrinha está aqui me informando como é que é as coisas aqui que eu não tenho conhecimento eles moram aqui e eles conhecem tudo achei muito bonito o lugar é lindo pessoal veja aí pessoal tudo festa aqui tá vendo pessoal aqui pessoal muito bonito tudo formato da holanda pessoal aqui as casas tá vendo pessoal aqui é restaurante pessoal tá vendo aqui ó restaurante tá vendo que é lindo pessoal muito bonito o lugar tá vendo aí pessoal tá vendo aí pessoal tá vendo aí pessoal tá vendo aqui pessoal muito bonito as árvores tá vendo aqui pessoal muito bonito pessoal tá vendo pessoal eu tô gravando aqui pessoal com o microfone zinho não é bem adequado não que muitas vezes a voz tá um pouco baixa mas vocês vão entender né tá aqui tá vendo pessoal lugar muito bonito mesmo lugar lindo mesmo aqui ó aqui ó as árvores tá vendo restaurante aqui tá vendo pessoal é muito chique aqui você não vê bar não pessoal restaurante ninguém vende água por aqui barraca que não tem pessoal entendeu não tem vendendo lanche exatamente não tem vendendo lanche aqui é bem limpa bem organizada parece coisa de cinema pessoal realmente a cidade parece coisa de cinema viu muito de lugar é um paraíso pessoal imagina só você no lugar desse isso aqui é como se fosse um sonho pessoal você tá vivendo aqui estamos entrando agora no supermercado pessoal mercado aqui aqui pessoal isso aqui é o mercado aqui que nós estamos entrando tá vendo ai pessoal olha lá tá vendo pessoal então um abraço a todos fui pessoal